Nem um pouco inocente, essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Nem um pouco inocente, essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua, ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua, ela desce até o chão Grita a mulherada dessa pista A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Ela é do nada, ela é esperta Jair da Rocha lança, lança, lança A minha amiga Jéssica A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca Mão na cabeça vai até o chão Dedinho na boca vai até o chão Rebola pra mim vai até o chão Chão, 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 chão Cara de danada vai até o chão Mão no joelho vai até o chão Rebola pra mim vai até o chão Chão, 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 chão Grita só as virgens A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca Com um dedinho na boca